Eu não posso perder! Prove o tamanho disso! Toma isso! Mexe comigo e vai se machucar! Eu não vou perder, custe o que custar! Não me subestime! Mexe comigo e vai se machucar! Que tal? Isso! Não me subestime! Uma garota não consegue sobreviver se não for durona! Não tenham tanta pressa! É hora de acabar nisso! É Jutsu que eu tenho que terminar! Agora já chega! Ganho no terror, me ceder! Eu sabia que não tinha fibra pra resistir tanto! Jutsu Kone e Sapsombras! Estilo A! Estilo Fogo! Jutsu Dragão Fiat! Jutsu Bola de Fogo! Jutsu Kone e Sapsombras! Você nunca aprende? Vou acertar dessa vez! Espada, ropa! Agora já chega! Agora está na minha hora! O poder mágico parece que vem tudo aqui! Isso aí! Mas o ator eu crescer! Hora de seguir o meu próprio jeito ninja! E agora ou nunca! E agora ou nunca! Eu definitivamente não vou perder! Agora! Toma! Isso! Não faça que eu sou mais forte que o Kakashi! É isso aí! Vocês tá pronto? Tum 10 das detritas! Tem que terminar isso agora. Certo botão, cabra! Tua foto mantra! Tem um churrasco me esperando pra depois dessa batalha. Tá resolvido, vou parar de fugir. Eu não vou demorar muito aqui. Lá vou eu! Será que eu exagerei um pouco? Vou acabar com você em um instante. Agora finalmente eu posso dar um tempo. É sempre sábio ter uma carta na manga. Agora o seu jutsu não vai funcionar contra mim. Insetos Parasitários. Se uma carta na manga é bom, duas cartas é bem melhor. Esses exigem mais chakra que os meus insetos com eles. Insetos Parasitários. Meus insetos atuaram por perfeição. A sua hora chegou. Muito bem. Vamos acabar. Você nunca vai me derrotar. Eu já sei como isso vai acabar. Atacar! Prepare-se para se impressionar! Esse é o grande final! Isso acaba aqui! Ok, vamos começar. Vamos! Meus bonecos são os melhores. Os mecanismos parecem ótimos. A mensagem está em um jogo. Todos são problemas. Eles são as novas. Não são as novas. Os mecanismos estão sempre imaginadas. A mensagem pode tornar uma opção. A mensagem é mais de uma missão. Pronto ou não, aqui vou eu Destino aqua, tomarões famílios Eu sei de quem vocês estão famílios Até poderia vencer contra um oponente que não fosse eu Nesse caso E acho que não terei escolha E tá terminado Logo você se tornará outra de minhas obras de arte Você teve sua vez Agora é a minha Agora é a hora Vou adicionar você à minha coleção de marionetes Então, vamos começar Porra Jogarei minha carta trunfo Jogarei minha carta trunfo Bem, você tem coragem Tá bom, eu aceito essa briga Hora da decisão Não foi nenhum aquecimento Vou te fazer em pedaços Surpresa Não tem chance de perder Como líder, eu tenho que agir de forma digna Eu não vou pegar leve com você Ah 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 Destino madera Ah Isso é tudo que você tem? Ah Eu luto para vencer Destino madera Coitado É hora de agir Invocação Reanimação Agora? Com certeza Eu sou forte demais Não é mesmo? Talvez eu colete alguns dados enquanto estiver aqui Você é o mais ridículo de todos Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Veja que você não sabe Quem eu sou Realmente Vou machucar até a sua alma Você achava mesmo que eu lutaria sem algumas cartas na manga? Eu nunca vou desistir! Juntos para a sobra! Juntos para a sobra! Juntos para a soja! Ah, quem vai? Toma merda! Juntos para a sobra! Juntos para a sobra! Juntos para a sobra! Eu vou matar ele! Atenção! Eu vou construir meu próprio caminho! Juntos para a sobra! Olha, me desculpa, tenho que tomar meu remédio na hora certa E a hora certa é agora Vamos lá, valentão, por que você está demorando tanto? Ah! Lá vou eu! Eu detesto ser ignorado Eu não tenho o único a perder aqui O que é o portão? O portão do feijamento? Abra! Todos os ocultos! Eu não vou deixar você interferir Jutsu, possessão da sombra! E é isso aí Por acaso você é estúpido? Acho que eu vou acabar pegando pesada dessa vez Arte Ninja Jutsu em fortamento pela sombra! Ah, que chato Não quero viver sem um propósito Isso seria muito chato Tudo de acordo com o planejado É o Jutsu secreto do clã Nara Eu vou florescer no campo de batalha Arte Ninja, inundado por flores Sem perguntas É hora de apanhar Eu prometi que não perderia pra você Ah, ser linda demais me faz alvo de inveja e admiração Achei que você não tivesse visto De qualquer forma Sua derrota é certa e desigual Você não pode enfrentar dois oponentes de uma vez Você parece um pouco fraco Droga! Droga! Vai! E nunca se esqueça do seu destino Muito bem! Agora, dê-me sua mão esquerda Arte Ninja, junte o sacrifício da serpente gêmea Droga! Eu não pretendo recuar Um verdadeiro Hokage Precisa ter o coração frio Estilo água Olha só frente de água Você não parece tão durão O que é isso? Não é uma boa ideia se aproximar da minha marionete O show acabou O show acabou Isso vai acabar Vou acabar com isso num segundo Você não parece tão durão Você irá sucumbir aqui Derrotado pelas minhas maus Eu mostrarei uma diferença devastadora de poder Esse é meu anjo mais forte Toma isso Falta do demônio Melodia das fantasias Melodia das fantasias Seria melhor se você não me subestimasse Eu não posso recuar Por favor, não me leve a mão Terminemos essa batalha então E aí E aí O que é isso?